Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu só nesse vídeo aqui queria mostrar pra vocês a lagoa que antes do meu terreno as águas passam pelo nosso sítio Moriá e a lagoa ela rompe a parede, conhecida como Lagoa Azul ali no estúdio de Moguba, olha só, o inverno é muito bom que nós estamos tendo aqui, aconteceu isso, é bom demais o churro aqui é bom né então meus amigos eu vim do trabalho e graças a Deus o rapaz aqui, o Joa né, conhecido como Joa me avisou que a lagoa lá tinha se rompido e a gente foi imediatamente já à noite é tirar o motor e graças a Deus deu tempo de eu tirar né, não tive prejuízos e graças a Deus deu tudo certo é só seguir em frente, esperar as águas baixarem, a gente colocar de novo e vai dar certo olha só meus amigos, dá uns 10, 20 metros do cano pra água, onde a água já está vindo, chegando aqui ó, e é com força vou botar mais pra cá, olha ó, até o capim que eu tinha plantado já está dentro da água ó minha carreira dá água com força, quando ela quebra lá a parede, papoca é de uma vez amados 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 Vamos lá.